Então, a Eletro Sul solicitou que fosse feito um contrato com o realizador do projeto, que é o Lyons, o Lyons Patel, com a escola que foi escolhida para desenvolver o projeto. Então, o que nós fizemos aqui, nós minutamos, eu passei até por e-mail, não sei se todos vocês receberam ou não, mas o pessoal do Lyons recebeu. É um contrato de parceria, portanto, determinado entre a escola municipal, professora Maria Marli Fiovesan, Educação Infantil e Ensino Fundamental, que tem o endereço, aliás, não tem CNPJ, né? Tem o endereço, nome da diretora, professora Lisiane Gastaldin, com RGCPF e a instituição, instituição, ah, meu Deus, às vezes tem dificuldade de falar, instituição educacional parceira, participando do projeto e o Lyons Curitiba Batel, sociedade civil, com fins não econômicos, tem toda a descrição e tem uma série de artigos. O propósito do presente contrato é o desenvolvimento pelas partes do projeto formador, denominado Escola de Mons Pelagos, o qual as partes reconhecem como centro adorita e topo do posse do segundo parceiro, porque o primeiro que é a escola e o segundo que é o Lyons, né? No que diz a parte técnica, administrativa, enfim, tem toda uma questão aí de padrões, isso aqui é mais ou menos um padrão de contrato que a gente tem, né? Cabe ao segundo parceiro a representação junto a entidades patrocinadoras do projeto, ou seja, o nosso elo de ligação é com a Eletro Sul. A escola não precisa se envolver com a Eletro Sul, quem vai fazer isso é o segundo parceiro. E o segundo parceiro também, que é o Lyons, desempenhará suas funções de representante legal do projeto, acima qualificado, junto às entidades e organizações patrocinadoras, efetuando todas as obrigações no sentido de sua realização. Quer dizer, tudo por conta do Lyons Curitiba, desde que haja patrocinador. A função inclui ainda a responsabilidade, movimentação, impostos e valores do projeto. Então toda essa prestação de conta que o professor Nilson falou, é tudo feito pelo Lyons. Nós vamos ter que controlar isso dentro de uma conta específica dentro do projeto do Lyons, né? Pegando dados fiscais, reciclos e tudo mais. Cabe ao Lyons buscar canais e oportunidades que viabilizem a implantação do projeto. Que é o que nós estamos buscando. Aqui não está dito que o projeto já é da Eletro Sul. Se não der certo com a Eletro Sul, nós vamos continuar procurando outros meios aí de conseguir isso. E as partes terão de realização todas as peças publicitárias e divulgação. A mesma coisa que está lá no projeto. Tendo seus nomes, brasões e logomarcas. Quer dizer, a logomarca da escola ou da Secretaria de Educação também estará associada a esse projeto. Aí tem uma questão do uso da marca do Lyons Club, que o Lyons Internacional exige. Então está aqui. A aprovação disso é feita pelo Lyons Batel. Aí a compra, o uso, venda e distribuição do vestuário com a marca registrada do Lyons Club Internacional, acima de 30 unidades deve receber a aprovação internacional. Ou seja, se a gente for comercializar camisetas, por exemplo, então isso tem que ter a aprovação da SETE. E nós vamos nos encarregar disso. Aí tem prazo de vigência, durante o período em que for o projeto. E ele poderá ser rescindido com 10 dias de antecedência, por qualquer das partes, e deixando a continuidade daquilo que está acontecendo primeiro terminado. E em caso de mudança de diretoria de qualquer parceiro, tanto da escola quanto do Lyons, a nova diretoria tem que reconhecer o projeto, para ter continuidade. Não há vítulo trabalhista entre as partes. Isso aqui é para resguardar tanto a escola quanto o Lyons. E o primeiro parceiro deve disponibilizar o espaço físico necessário para a operacionalização do projeto, em salas de aula ou auditório, para o devido treinamento dos alunos que participarão mesmo sem custos. É a única exigência que a gente faz aí da escola, não é? É verdade, as partes cederam, estão surgindo os direitos e obrigações desse contrato. Quer dizer, ninguém pode passar para outra bola sem que o outro deixe, tenha consciência, não é? Exato. Todo o material que está lá também no contrato, mídia, fotografias, tudo isso aí, é de propriedade do segundo parceiro. E aí os alunos ou os pais dos alunos, eles terão que assinar um termo de responsabilidade pela doação dessas imagens. Isso é importante para o professor. Isso já é até de praxe em todo início do projeto, assim, a gente sempre atende para fazer isso. Os pais têm que ter esse tipo de coisa, né? Depois tem um problema de sigilo para não divulgar para outros que eventualmente possam utilizar isso comercialmente, não é nosso interesse. Então, tudo que é aquilo que a gente desenvolver, só interessa a nós. A tolerância de qualquer parte, quanto qualquer violação, também não será usada como garantia que aquela tolerância possa continuar. Só isso. O resto são expressão final do entendimento, estabelecido fora da Curitiba, e esse contrato de parceria vai assinado em três vias pelas partes contratantes, que é a diretora da escola e o presidente lá no Clube Curitiba, Matel, que é o professor Cascais, né? E a presença de duas testemunhas. Basicamente, é esse o contrato. E vamos torcer, né, professora, que sejamos aprovados para... É, até eu queria fazer uma pergunta que eu fiquei bem aqui no começo, eu falava que alunos têm regularmente matriculados no colégio, exclusivamente ou não? Bom, então é neste colégio, acho que pode ser entendido assim, né? Isso que foi falado, de repente pegar de outros alunos de outra região... Isso, até na faixa etária, né, porque a gente está pensando em trabalhar até 14 anos, né? Eles têm que ficar matriculados no colégio, não está dizendo na escola. Não necessariamente nessa... Vamos entender assim? É, mas daí tem que ver a questão dos transportes, né, para trazer essas crianças de um outro local para cá... Não, mas isso não é... Não, eu digo assim, é... Crianças da comunidade, crianças que moram, né, em escola, né? Ah, claro. Mas não necessariamente alunos do Maria Maria do Invisão. É, daí, é... Porque essa caixa de cada 12 anos já não... Então, a professora que for coordenar o trabalho, ela deve verificar, de alguma forma, se o aluno está matriculado no colégio. É, uma declaração do colégio. Eu acho que está, não está dizendo que é da escola, né? Qual o prazo para a secretaria se manifestar? Poxa, eu não tenho essa informação, mas é... Eu acho que é agora, no mês de dezembro. É para ontem. Não, nós apressamos a vida aqui, professora, porque... Eu queria ter a garantia... Nós temos cinco dias. Já passaram? Três, né? É. Então, se é hoje, se é assinado agora, for assinado, eu passo ainda hoje para eles. Eu tenho que receber daí o público... Para fazer isso tudo, né? Digitalizar. Eu não tenho esse princípio nenhum. É daqui a pouco... É um contrato muito genérico. Até 10 anos, são alunos da rede municipal. Acima de 10, já é a rede estadual, né? Ah, pois é. Mas o público já consegue. Sim, eu tenho aqui, ó. A aplicação do projeto entre os alunos regularmente matriculados no colégio. Não está dizendo que é na escola municipal, no colégio. Mas com a condição de estar estudando. É, estar estudando. Eles dizem no edital que é a rede pública municipal estadual. Eu já trabalhei em empresa pública. Quer dizer, quando termina o ano, termina o orçamento. Aí é outro ano fiscal, outra coisa. Então, nós temos que dar uma resposta à Eletro-Sul esse ano. E hoje já é dia... Hoje é dia 16. Não sei se a Liliane acredita na gente, mas foi o caso, a gente vai visitá-la. O que assusta é se ela disser, olha, vai ser consultada a comissão tal e qual. Aí pode existir. O que pode ser feito também, se for preciso, nós podemos assinar um contrato semelhante com a outra exporada. Aí não está resolvido. Se tivermos, né? Mas seria uma pena. Eu acho que não precisa. Assinando este, temos que digitalizar e mandar. Mas ele quer dizer duas peças que tem que mandar. Esta aqui que eu li e esta. Olha, o máximo que pode acontecer é vocês dizerem depois, olha, não vai ser essa escola, vai ser outra. Ou a gente renunciar ao projeto. Porque na nossa escola nós temos alunos. Nós queremos. Eu não acredito que a secretária seja contra, né? Porque nós já temos alunos aqui que já participam da escola. Eu acredito que a secretária, ela vem da coordenação do Comunidade de Escola. A Liliane Sabag, ela é a antiga coordenadora. Então, assim, esse tipo de iniciativa, eu imagino que ela veja como um benefício para a escola. Tem jeito que ela, vamos dizer assim, ela aceitaria por internet ou alguma coisa assim, o professor Pegorini poderia encaminhar diretamente a secretária cópia do documento. Para que? Para ganhar tempo. Para que? Para ela ver, para ela dizer que concorda. Eu imagino que não tenha necessidade. É, só que a escola não vai necessidade. Precisa, né? Precisa. A escola já... Porque assim, e na verdade, né, já tem todo combinado aqui, que vai estar também, que a escola não vai estar sendo só usada. A escola também vai ter ali, igual você falou, vai ter o brasão da escola. Então, a escola também aparece dentro desse trabalho. Você não conhece a casa? Em todas as apresentações, faz um banner, da escola, ele é do sul, da área. Isso é fácil. Não faz um banner, faz isso. Mas em relação a isso, não vejo que seja em que se... Então, vamos lá. Vamos lá. Então, tem três dias, viu? No momento, tem uma aqui. É. Então, aprontem as máquinas. Gente, mas sinceramente, eu estou com vergonha de tirar foto, vocês vão me desculpar. O que é? Está começando. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Isso significa trabalho. É que assim, o salão tem que cobrir a situação. Último dia de aula, assim... Você quer encerrar o ano com a aula de ouro? Fica lá depois para o outro som, isso que tem que ir para a aula de ouro. Não, não. Mas aqui é... Eles provavelmente vão... E se trabalham. Comissionais. Isso aqui é atrasado, porque a gente tem o nosso jantar de encerramento. Hoje eu estava atrás daquelas taças. É. Pelo menos dá uma carinha melhor, né? Imagina. É assim. Então, põe a... Você viu o meu bagnete? Ela cobre. Ela cobre aqui, daí. Pronto. Tirar a pistinha da turma da Mônica. Isso, tá aí. Naoíces Souza não vai gostar. Que nem... Só tinha... Só tinha... Só tinha... Mas só eu? Não sou só eu. Não, é o Cascais. Não, eu também assino. É, o Cascais. Você precisa de alguma ajuda aí, Cascais? E amanhã eu vou para a cirurgia. Ah, é? É, então tem que assinar a cirurgia. Tem que pegar uma carinha só. Você rubrica. Rubrica cada página e assina no final. Tá. Se quiser dar uma olhadinha para cá. Entendeu? Deixa ele assinar, depois ele olha. Ele vai olhando e assinando. O professor Nilson faz todo o trabalho e eu assino, professor? É, nós assino. O Carlos aqui e o Nilson, dois trabalharam feito em campo. É, eu que tenho que ensinar as crianças que eu faz ali. A minha é tranquilidade. O Carlos foi o diretor administrativo da Telefá. Então ele tem um know-how aí que... E o professor Pegorini é professor, universitário, né? É tudo, né? O Cascais, fica mais perto ali, por favor. Precisa outra caneta, Cascais, né? Ali naquela caixinha ali, tem essa aí caixinha aqui, ó. Tem caneta ali, ó. Nesse copo, perto desse copo. Aí, ó. Essa é a azul. Nós estamos lá. Mas eu trabalho a maior parte do tempo em atividade administrativa. Eu tenho duas noites para o aula. Eu neste mês, eu trabalho durante o dia. Mesmo agora em Jânio, por que que você está lá? Janeiro é fênis. Ah, tá. Eu vou fazer a administração. Tem que falar. Agora eu falo dos testemunhos. Então, você tem uma equipe, com licença. É, Nilson, assina como testemunho você e o Grieger. Ou, você e a Valete, para deixar que se livrar, assinadas. Então. Acho que você e Valete é o melhor da vida. Obrigada. É que quando dá certo. Vai dar certo. Eu vou fazer testemunho. Assina na segunda... Na segunda. Na segunda. Eu faço uma promessa para vocês, que no nosso retorno, depois que a gente for. Acredito que a gente vai ter no início do ano. É, em fevereiro que é para começar o projeto. A gente já começa a conversar para viabilizar a prática. Porque agora é ainda uma seleção que eles vão participar. E aí, como é que eu vou fazer o seu CPF e o RG? Os dois? É, os dois. Aí eu prometo para vocês uma sala muito mais organizada. Tá bom? É, veja. Eu faço uma promessa. As nossas fotinhos já de acima de 30 contratos já do painel. A gente tem auditório aqui, Luizinha. A gente tem um ginásio. Ah, tá. E eu tenho uma sala de projeção, que a gente chama, que é como se fosse de milis negros. Ah, tem milis negros. Isso é bom, né? Que tempo. É, dá para... Tanto que o coral, a gente sempre usa lá. Ah, é? Mas eu fiquei curiosa no currículo agora. Ah, imagina. Temos aqui o presidente da Copel, se vocês não sabem, mas o ex-presidente da Copel está todo em Cascais. Mas ele tem, assim, realmente no currículo dele, assim, uma folha fantástica de apresentar a música, a peça, que eu tive o prazer de assistir a... Não, Cascais eu posso ficar com uma das tocas para eu fazer a digitalização. Depois eu passo para o live.